Oração à Santa Francisca Romana. Ó Deus, que destes à Santa Francisca Romana a graça de viver o sacramento do matrimônio, a maternidade e a vida religiosa com toda fidelidade e perseverança. Dai também a nós a graça de vivermos bem nosso estado de vida, casados, solteiros ou consagrados. Que nossa vida seja abençoada pela intercessão de Santa Francisca Romana e que suas visões do céu nos ajudem a desejar e a procurar de todo o coração a Pátria Celestial. Amém. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Amém.